Então a gravação foi retomada Eu vou fazer a conferência Para ver se os autores já se encontram Uma chamadinha Amanda está na sala já Que aí eu já coloco como co-host Para poder falar Amanda Santos, né? Beleza, Amanda Eu vou te colocar aqui já Como co-host O que mais? A gente tem o Felipe Vera Felipe 5 Tá aqui, ó Felipe Vera Rocha Beleza, Felipe você também está como co-host Também Christian Otávio Aqui, beleza Christian também está como co-host E o Marcos Paulo Deixa eu ver se eu acho O Marcos Paulo Marcos Paulo Acho que o Marcos ainda não está na sala Eu vou Sojenta da demanda Poderia que o claro João Paulo Costa Vou te colocar, João Só um segundinho Acho que do Marcos é o Vitor Quem vai Ah, é verdade Vitor Soares Obrigado, David Que isso É, tem razão Coloquei também como co-host Bom Todos então habilitados Vou passar os vídeos E na sequência A gente volta Para conversar um pouco mais Durante a apresentação dos vídeos Eu vou interromper A minha câmera Para não atrapalhar ninguém Vamos lá Som certinho Este trabalho Chama-se Conexões Com a filosofia da ciência E a história da física Nos livros de dados Adotados no CFET-MG Meu nome é Amanda Santos Eu sou ex-aluna do CFET-MG Campos de Motel E junto com a também ex-aluna Ana Maria Fui bolsista do Programa Institucional De Bolsas de Iniciação Científica Júnior Enquanto cursava o segundo E o terceiro ano do ensino médio Sabemos que no Brasil Os livros didáticos Utilizados pelos alunos Do ensino médio E das escolas públicas São escolhidos de acordo Com o edital Do Programa Nacional Do Livro Didático O PNLD E um dos requisitos Para essa seleção É que as obras de ciência Da natureza Precisam trazer Uma abordagem integradora Do conhecimento científico Assim Essa pesquisa buscou identificar As estratégias utilizadas Para garantir a interdisciplinaridade E teve como objeto de estudo Os textos complementares Dos livros didáticos de física Aprovados no PNLD 2018 E adotados nos campos do CFET-MG Para iniciarmos a pesquisa Fizemos uma revisão da literatura Buscando publicações Na linha de pesquisa Linguagem e cognição No ensino de física Dos últimos cinco anos Que tenham como temática Os livros didáticos Para isso Utilizamos os principais Periódicos da área Como o Encontro de Pesquisa Em Ensino de Física O Simposto Nacional De Ensino de Física E o Encontro Nacional De Pesquisa Em Educação e Ciências Posteriormente O nosso trabalho Se voltou Para os livros didáticos De física Aprovados no PNLD 2018 Adotados no CFET-MG Afim de perceber Como a história da ciência É abordada pelas obras Leite propõe Em seu trabalho Que os textos Com essa abordagem Possam ser categorizados em Tipo e organização Da informação histórica Materiais usados Precisão das informações históricas Contexto com o qual As informações históricas Estão relacionadas Status do conteúdo histórico Atividades aprendidas Que dialogam com a história da ciência Consistência interna dos livros E bibliografia de história da ciência Para a análise das obras Em nosso estudo Optou-se por adaptar as categorias E identificar os textos Como história e filosofia da ciência E biografia Foi feita uma leitura E análise dos textos Complementais dessas obras Por meio da análise De conteúdo de Bardin Foi realizada a categorização Dos textos Na mesma ótica Proposta por Leite Identificando a frequência Em relação às categorias História e filosofia da ciência E textos de biografia Após a análise Dos livros didáticos Partimos para uma abordagem Quantitativa E os resultados Foram dispostos em três tabelas Conforme a coleção Na coleção Ciência e Tecnologia Dos 46 textos analisados Mais de 95% Tinham caráter biográfico E apenas menos de 5% Tinham um teor histórico Essa categoria Foi encontrada Somente uma vez Nos livros do primeiro E do segundo ano Do ensino médio Vale ressaltar Que os textos históricos Parecem nos livros Principalmente na introdução Dos capítulos Entretanto Não foram considerados Já que o nosso objeto de estudo Foram os textos complementares Na próxima coleção Aula plural Os textos históricos Correspondem a aproximadamente 70% Dos 34 textos catalogados Enquanto os textos de biografia Têm uma frequência absoluta De 10 E atingem os 30% Apesar disso Em ambas as categorias É possível notar Que os textos complementares Estão distribuídos De forma homogênea Nos três volumes Por fim Na coleção física 37 textos Foram estudados E destes Somente três Foram categorizados Como de biografia Isso implica que 90% Dos textos Traziam a temática Da história E filosofia Da ciência E o equivalente A 10% Traziam a biografia De cientistas Os livros didáticos Na maioria das escolas Públicas brasileiras São as principais fontes De construção educacional Dos alunos Evidenciando Sua significativa importância E por essa razão É necessário Que tais ferramentas Sejam constantemente Analisadas E trabalhadas Por acadêmicos Das áreas de ensino Objetivando cada vez mais A melhora desses materiais E por consequência Da educação como um todo A partir do que foi dito Torna-se evidente Que a relevância Da pesquisa Estende-se Para toda a educação Da sociedade Visto que pode instigar Para uma maior abordagem Dos conteúdos De história E filosofia Da ciência Nos livros didáticos Sendo assim Esse trabalho encerra Deixando um convite A todos os professores E educadores Para que tratem De história E filosofia Da ciência Em seus estudos Incorporem-as Em suas aulas E que acima de tudo Contribuam Para a transformação Da educação Agradeço Essa pesquisa Tem um seguinte tema Da descoberta A invisibilidade Científica Abordagem de história Da ciência Para o ensino De indução Eletromagnética E ela foi desenvolvida Por mim Felipe Vera da Rocha Por Camila de Jesus Almeida Matos E pelo nosso professor Eric Edson Rosana Ribeiro Todos os alunos E professor Da Universidade O Estado do Pará E o Estado do Pará O Epacampus 20 Bem Sabemos que o ensino de física Ele é fundamental Para desenvolver e compreender A cerca do mundo científico Tecnológico e social Ao qual estamos inseridos Porém nem sempre ensinar física É uma tarefa fácil Para tanto Dentro de várias metodologias De status Para o ensino de física A história da ciência Nessa pesquisa Nós abordamos Vários teóricos Que falam Sobre essa metodologia Mas vamos destacar Martins 2006 Onde ele afirma A inserção da história da ciência No ensino de física Pode proporcionar Uma excelente oportunidade Para a discussão De conceitos epistemológicos Inerentes da natureza da ciência A fim de desmistificar E desconstruir concepções Equivocadas Sobre o método científico O papel da ciência Na sociedade Atributo dos cientistas Entre outros pontos Aqui nós chegamos Ao nosso objetivo de pesquisa Porém para entendê-lo Devemos partir da ideia De que esse trabalho Consiste em um recorte De uma pesquisa em andamento Onde buscamos discutir Possibilidades De abordagem Para o ensino De indução eletromagnética E concepções Sobre a natureza da ciência A partir da contextualização Histórica Referente ao processo Da descoberta Da autoindução Por Joseph M Também vale citar Que a nossa pesquisa Tem uma abordagem Qualitativa Baseada em um levantamento Bibliográfico E historiográfico De fontes secundárias Então chegamos Ao nosso episódio histórico Indução eletromagnética E Joseph M O estudo do eletromagnetismo Teve início O Hans Christian Hostet Que foi o primeiro cientista Que considerou a existência De uma relação Entre corrente elétrica E magnetismo Posteriormente André-Marie Ampé Utilizando o estudo De Hostet Observou que correntes Com o mesmo sentido Em fios paralelos Causavam repulsão E correntes Em sentidos opostos Causavam atração Estabelecendo a direção Matemática Do fenômeno observado Posteriormente Faraday Observou que a variação Magnética ao redor De um fio condutor Também é capaz De gerar Uma corrente elétrica Desse fenômeno Que ficou conhecido Como indução Eletromagnética Porém Faraday Não foi o único Cientista a estudar Esse fenômeno Joseph Henry Fez algumas observações Semelhantes Às de Faraday Praticamente ao mesmo tempo E realizou observações E cálculos matemáticos Que levaram A descrição Do fenômeno Da indução Eletromagnética A invisibilidade científica No nosso levantamento Historiográfico Identificamos que Henry nasceu Em 17 de dezembro De 1797 Na cidade de Albany Capitado do estado Norte-americano De Nova York As suas observações Possibilitaram A descrição Do fenômeno Da indução Eletromagnética Apesar da importância Do seu trabalho Para Smith O crédito Por essa descoberta Vai para o grande Cientista experimental Michel Faraday No entanto O físico americano Joseph Henry Fez algumas De suas observações Comparáveis De Faraday Sobre a indução Eletromagnética E por conta disso Faraday e Henry São frequentemente Considerados Como co-descobridores De alguns aspectos Da indução Eletromagnética E assim chegamos Às nossas Perspectivas De pesquisa A partir dessas Discussões Nós buscamos Subsidiar E elaborar Uma sequência Didática De ensino Que será instalada Na cidade de Castanhal Pará Que permitirá O levantamento De dados Para estudos Futuros E com base Na análise Do episódio Histórico É possível Perceber Algumas possibilidades De ensino De física Em primeiro lugar Nós podemos Fazer uma abordagem Em relação Ao conceito Do conceito De indução Eletromagnética E em segundo lugar Em relação Aos aspectos Epistemológicos Das concepções Sobre a natureza Da ciência Em primeiro caso Os conceitos Podem ser abordados Construído Uma apresentação Onde nós podemos Fazer a comparação Dos experimentos De Henry Com aqueles Realizados Por Fardy Explorando as singularidades E as diferenças Teóricas No segundo caso Nós podemos Fazer uma discussão Sobre a questão Do mérito científico Atribuído a Fardy Causando um certo Grau de invisibilidade Ao trabalho Desenvolvido Por Henry Mostrando que Fatores antropológicos Sociais E geográficos Determinam A escolha E o reconhecimento Da comunidade Científica Internacional E essas Foram as nossas Referências Que utilizamos Para desenvolver O nosso trabalho E aqui Nós finalizamos A nossa apresentação Muito obrigado Pela sua atenção Eu sou Cris Otávio de Lima Sou licenciado Em Física E atualmente Mestrando no programa De Polo Graduação Em Educação Para a Ciência Da Unesp de Bauru Esta pesquisa Teve por objetivo Compreender Quais concepções De natureza Da Ciência São constituídas Por graduandos Em Física Ao longo De sua graduação Levando em conta Suas futuras práticas Educativas A pergunta central Que buscamos responder Foi Quais são as concepções De natureza Da Ciência Que os graduandos Em Física Dos quinto E sexto semestres Do curso De licenciatura Em Física Construíram para si? Entendemos A natureza Da Ciência Como definida Por Moura Sendo um conjunto De elementos Que tratam Da construção Estabelecimento E organização Do conhecimento Científico Isso pode abranger Desde questões internas Tais como Método científico E a relação Entre experimento E teoria Até outras externas Como a influência De elementos sociais Culturais Políticos E religiosos Na aceitação Ou não De ideias científicas Com o objetivo De responder A questão de pesquisa Foi necessário Estudar Dois aspectos Centrais O primeiro Foi o contexto De produção Do perfil Formativo Pretendido No qual Analisou-se A estrutura Curricular E as disciplinas Que propunham Discutir As problemáticas Do conhecimento Tais como Filosofia da Ciência E a História Da Ciência O segundo aspecto Baseou-se No levantamento Dos perfis Constituídos Sobre a natureza Da ciência De uma amostra De alunos Utilizando-se Um questionário Misto E escalas Sociais Devido As limitações Aqui Apresentaremos Apenas Uma das questões Presentes No questionário Misto Que objetivava Entender Como os alunos Reconhecem Os processos De construção Do conhecimento Questionamos Em sua opinião Quais são as características Que validam algo De forma científica? Para analisar As respostas Utilizamos A técnica Qualicontitativa Do discurso Do sujeito coletivo Desenvolvida Por Lefebvre E Lefebvre O produto final Desta técnica É um quadro De depoimentos coletivos Confeccionam-se Um ou mais Discursos Do sujeito coletivo A partir de Exertos Das falas De diferentes Participantes Escritos na primeira Pessoa do singular Caso desejem Dê uma pausa No vídeo Para a leitura Dos discursos Referente ao discurso Síntese 1 Construído a partir Da ideia central 1 Os participantes Argumentaram Que a partir De uma questão De interesse Uma hipótese É feita E tem-se como Objetivo Comprová-la Experimentalmente Em relação Ao discurso Síntese 2 Construídos a partir Das ideias centrais 2, 3 e 4 Estão presentes A ideia De método Científico De pesquisa De pesquisa E a importância Da validação Dos pares Com base Nos dois discursos Construídos a partir Da questão 1 Percebeu-se Que no discurso Dos participantes Quase não foram explicitados Elementos que Levassem em conta Aspectos externos No desenvolvimento Do conhecimento Caracterizando Uma concepção Internalista De ciência Supõe-se Que os participantes Entendem que a validação Científica ocorre Após pesquisas Serem feitas Acredita-se Aqui Que o termo pesquisa É entendido Em pelo menos Três sentidos O primeiro sentido Consiste na compreensão De que a validação Só ocorre após Uma comprovação Experimental Duravante Uma questão De interesse Ao propor Essa hipótese O cientista Deve ter Um amplo Conhecimento Teórico Baseando-se Em teorias Inteligíveis E atualmente Aceitas Pela comunidade Científico O segundo sentido Baseia-se No método Científico A ideia De existir Apenas Um método Está em pelo menos Metade Do discurso Dos participantes Sendo que Apenas um Denotou As problemáticas Envolvidas Em modelos Empírico Indutivistas O terceiro sentido Baseia-se Na análise De dados Fundamentadas Em métodos Estabelecidos Pela comunidade Científica Tendo Como objetivo Principal Explorar E aprofundar O conhecimento Sobre um determinado Tema Os resultados Apontaram Que apesar Dos referenciais Adotados Pelo professor Em sala De aula Serem ricos Em discutirem Questões internas Do conhecimento E problematizarem Questões De como Positivista Mesmo após Cursarem As disciplinas Estas ainda Permanecem Defende-se Aqui Que ao assumirem O papel De agentes Transformadores Da realidade Tendo em vista Desigualdades Culturais Sociais E de gênero Inclusas Na ciência Além do cenário Pandêmico E brasileiro Os professores Precisam ser preparados De modo A entenderem Criticamente Não só Os processos De construção Do conhecimento Amplamente Discutido Por diversos Autores Mas também Em questões Externalistas Da ciência Pouco presentes Em seus discursos Reitera-se a necessidade Da ampliação Desta discussão Em busca De um melhor Entendimento Das relações Entre a ciência E a sociedade Considerando Os perigos E impactos Do negacionismo Científico Tais como Movimentos Antivacina Terraplanismo A produção Ou compra Inadequada De medicamentos Com dinheiro Público Sem nenhum Embasamento Científico E as fake news Obrigado por assistirem Qualquer dúvida Fico à disposição Olá Eu sou Vitor Vânio Soares Vou apresentar o trabalho A lei da refração luminosa Equivalência Entre as formulações De Pitholomir E Snell Descartes Trabalho feito Em colaboração Com Bruno Leher De Gomes E Marcos Marquinhos No século II Da nossa era Pitholomir Estabeleceu Uma relação direta Entre a posição Angular De um objeto Com uma função Quadrática Da posição Angular De sua imagem No século XVII Snell relacionou A posição Angular Do objeto Com o seno Da razão Entre o seno Da posição Angular De sua imagem E o índice De refração Do meio Considerado Apresentamos Nesse trabalho Uma atividade Para ser desenvolvida Com os estudantes Que envolve A análise gráfica Dos parâmetros Desenvolvidos No fenômeno Da refração Que permite compreender Como evoluímos Da lei de Pitholomeu A lei de Snell E por que foi preciso 15 séculos Para sua realização A partir dos dados Originais Obtidos Por Pitholomeu Sugerimos Aos estudantes Que representem Em um gráfico A posição Angular Do objeto Em função Da posição Angular Da imagem E a uma Relação Não-linear Estabelecida Para discutir O comportamento Dessa não-linearidade Um segundo gráfico É sugerido Representando Agora Nas ordenadas A razão Entre as posições Angulares Do objeto Da imagem Funcionando A posição Angular Da imagem Uma reta Aparece Representando Esta relação E a equação Da reta Correspondente Permite Reobter A lei Quadrática De Pitholomeu Essa é uma Solução Bastante impressionante Pelo acordo Que ela apresenta Para os ângulos Entre 0 e 90 graus Para o fenômeno Da refração Entretanto Se quisermos Considerar Os ângulos Suplementares A discrepância Aumenta Entre a previsão De Pitholomeu E as medidas Quanto mais O ângulo Suplementar Aumenta Maior A discrepância Entre os dados Para levar em conta Esse problema Uma extensão Da análise Gráfica É feita Agora Representando Os ângulos Suplementares Também Na razão Entre os ângulos Da posição Do objeto E da posição Da imagem E do gráfico Obtido Obtemos a equação 2 Que é uma equação De segundo grau Que representa A posição Angular Do objeto Em função Da posição Angular De sua imagem Para resolver Essa equação Para qualquer Posição Da imagem É preciso Resolver Uma equação De segundo grau E a solução Geral Algébrica Dessa equação Só vai aparecer Muitos séculos Depois Do século II Portanto Sugerimos Aos alunos Que a resolvam Pelo método gráfico A partir Da solução Do método gráfico Podemos perceber O acordo Agora Entre esse novo modelo Incluindo os ângulos Suplementares E as medidas Originais De Ptolomeu Satisfazendo Tanto os ângulos Entre 0 e 90 graus Quanto os ângulos Entre 0 e menos 90 graus Esse resultado É surpreendente Porque Mostra que Há uma relação Entre o polinômio De segundo grau E a função seno Para resolver Essa Ambiguidade Foi preciso O desenvolvimento Da discussão Das funções Por representação Em séries Particularmente As funções Tegonométricas Por Newton E finalmente Com a expansão De Euler Relacionando A razão Do seno Do ângulo Pelo valor Do ângulo Com uma produtória Envolvendo os ângulos Como suplementares Do ângulo Considerado Então podemos perceber Na equação 2 Que o lado esquerdo Corresponde A expansão Da função seno Primeiro termo Da produtória E o lado direito Também corresponde A expansão Da função seno Considerando somente O primeiro termo Da produtória É fascinante Ver que Essa descrição Pode ser feita Em alguns minutos Mas precisou De 15 séculos Para o desenvolvimento Da física E da matemática Ao longo Da sua história Para aqueles Que quiserem saber mais Está uma lista De referências Relativas a esse assunto Muito obrigado Bom gente Voltando Agora Para esse momento De conversa Mesmo Quero Iniciar Parabenizando Todas as apresentações E aí Vou começar Pela leitura Aqui Da pergunta Que o professor Breno Ele fez Aqui Para o terceiro trabalho Que é Para o Christian Olá Christian Parabéns pelo trabalho Dúvida Você afirma Que os alunos Já tinham cursado 50% Das disciplinas Do curso Que disciplinas Foram essas E em que medida Você avalia Que essas disciplinas Impactaram Ou impactam Na concepção Que os sujeitos Da sua pesquisa Tiveram Sobre o método Científico Olá pessoal Está dando Para o Mabir Bom dia Bom dia Desculpa Pelo eco Me isolei Aqui Nesse quarto Bom Muito obrigado Pela pergunta Pelas considerações Essas Pessoas Pesquisadas Foram Alunos Desse curso De física Nesp de Bauru Que nem todos Eles vão concluir O tempo Previsto No tempo previsto Por diversas Dificuldades Tanto Falta de embasamento Desenvolvimento Do ensino Fundamental Básico Então Esses alunos Eles tinham cursado Já disciplinas De metodologia De ensino As disciplinas De ditaduras Com os instrumentais Matemáticos Disciplinas de física TICS Grande parte Deles Tinham cursado Também As disciplinas De filosofia E história Da ciência Essas disciplinas Elas Creio que Pelos métodos Avaliativos Também E diversos Outros fatores Elas influenciaram Na maneira De apenas Apresentar Como se fosse Uma colinha Do que cada autor Entende Por essas perspectivas Desse olhar Desse olhar Da ciência Então Ficou muito No conhecimento Memorístico E não Um conhecimento Que vai para além Da memória Ou seja Entender essas relações Entre ciência Sociedade Como se faz Política Com ciência Ciência Com política Como que isso Vai influenciar Na sociedade Então Essas disciplinas Elas impactaram Mais um No fator De apresentar Esses autores E não De construir Algo além Dos autores E acho que seria Isso A resposta Não sei se ficou Entendível Mas a gente Pode ir conversando Obrigado Cristian Bom gente Eu Elinquei aqui Algumas perguntas Mas quem quiser Fica à vontade Para ir colocando Mais no chat Em relação ao primeiro Trabalho Eu Na pesquisa Envolvendo Livros didáticos Eu queria perguntar Assim Dentro da motivação Inicial Nesse trabalho De análise De livros didáticos Se o que vocês Tinham Assim como Hipótese Para encontrar Ali nos materiais Vocês perceberam Que Com a análise Vocês Meio que Perceberam Que está ali Presente Ou se teve Algo que Surpreendeu Ou que fugiu Do que vocês Esperavam Quando iniciaram A análise Desses estudos Sobre os livros Amanda Quer responder Amanda Não A gente não te ouve Amanda Acho que ela Deve estar Com problema Na internet Deve estar Então Tá Eu posso responder Tá Então Como As meninas Mesmas Citaram No trabalho Já é Já é previsto No edital Do PNLD Que haja Interdisciplinaridade Que haja Essas Evidências Da história E da ciência Nos livros didáticos O que foi encontrado O que foi encontrado É que isso ocorre E depois Como nós encontramos Que essas evidências Elas ocorriam Nos livros O que nós decidimos Foi uma categorização Deles E fomos buscar Na literatura Então já vi Um trabalho De uma professora Inclusive Daqui de Portugal De Portugal Daqui é porque Eu estou Estou em Lisboa agora E E pronto E aí A partir disso Nós decidimos Fazer uma categorização Como era um trabalho De iniciação científica Elas são alunas Do ensino médio A profundidade Não foi tanta Em todas as categorias Então nós decidimos Por categorias Que apareciam mais E Fechamos isso Para os textos Complementares E Principalmente Para Desenvolver Despertar mesmo O interesse Do professor E dos alunos Pelo Pelo uso Desses textos Complementares Que muitas vezes Pela Falta de tempo Nós somos professores Nós sabemos disso Que às vezes Pela falta de tempo Dentro da sala de aula A carga horária É muito pesada Nós nos ocupamos Somente Mesmo Com o conteúdo E Ainda É complicado Para dar conta Dele tudo Dependendo da carga horária Das escolas E Talvez Essas questões Que são tão importantes São tão interessantes Trazer isso Para os alunos Fazer eles perceberem Como Que a história Foi construída Como que a ciência Foi discutida Como que ela Apareceu Como que nós chegamos A essas questões Hoje Ficam para trás Então Esses textos Complementares Que estão nos livros Nos ajudam muito E essas evidências Foram encontradas E a partir disso Como elas estavam Lá presentes Nós decidimos Por fazer a categorização E ver o que Que estava mais presente Não sei se eu te respondi David Sim Muito obrigado Professor Tá bem David Só queria 30 segundos Eu acho que isso é Muito importante Colocar Agradecer A comissão Organizadora do SNEF Por abrir Essa oportunidade Para os alunos Do ensino médio Esse ano Oportunizar os alunos Do ensino médio A fazer a inscrição Gratuita Isso é fantástico Na vida deles Eu não tive Essa oportunidade No ensino médio E eles estão tendo Então eu vejo Vários trabalhos De alunos Do ensino médio No decorrer da semana Então acho que Isso é fantástico Essa iniciativa Desse ano De abrir isso Para eles E de oportunizar Eles A estar Tendo contato Com várias pesquisas Com vários trabalhos Tão interessantes E de excelente qualidade Então gostaria De colocar Esse agradecimento A sociedade Brasileira de física E a organização Do SNEF Muito obrigado Eu agradeço Pelo comentário Concordo totalmente Obrigado mesmo Professor Bom Eu vou Fazer uma pergunta Aqui Para o segundo Trabalho Para o Felipe Se Nesse estudo Você identificou Alguma coisa No trabalho De Henry Que assim No âmbito Ali dos conceitos De eletromagnetismo Você acha que Tem um potencial Talvez maior Do que o Faraday Porque eu achei Bem interessante O diálogo Que você traz Sobre a descoberta A invisibilidade Mas pensando Em termos De conceitos físicos Você vê também Um potencial Assim Que pode ser destacado No trabalho Do Henry Olá Vocês estão me ouvindo Estão bem Sim Perfeito Sim Durante as nossas pesquisas Vale ser citado Que Henry Ele tinha uma motivação Que era um pouco diferente De Faraday No estudo dele Que ele optava Muito mais Pela aplicabilidade Do seu estudo Ou seja O período Que a gente Estava observando Que era 1700 e pouco 1797 Um pouco mais 1800 Faraday Ele tinha uma motivação Muito grande Na área de aplicabilidade Da sua pesquisa Ele era um cientista Que ele queria Estudar O efeito Da indução eletromagnética Mas ele queria Criar algo A partir disso Tanto é que A partir dos trabalhos De Henry Ele foi O primeiro cientista A criar o protótipo Do Se não me engano Do telégrafo Que posteriormente Foi utilizado por Morse Então Eu acho que Um conceito Muito importante Que deve ser citado Dentro da Sua pergunta É que Diferente de Faraday Henry Ele queria Fazer Fazer Um uso Aplicável Não somente Da teoria Mas sim Ele queria Pegar a sua ideia E criar algo Onde o seu efeito Fosse amplamente Utilizado Tanto é que Ele fez parte Fundamental Durante a primeira guerra Justamente porque Ele foi o criador Do primeiro protótipo Do telégrafo Maravilha Muito obrigado Felipe Aí Uma Para a gente Encerrar Uma pergunta Para o trabalho 4 Para o Vitor Vani Assim Desde o início Da apresentação Aparece já Esse diálogo De Ptolomeu E a lei Desneão Descartes Em termos de Equações Aí você poderia Comentar um pouco Assim Sobre O modo Como isso Era analisado Quando O Ptolomeu Propôs Onde Acho que Não apareciam Ainda Equações E pode Fazer um comentário Sobre isso Posso sim David Muito obrigado Pela pergunta É muito interessante Saber Que na época Do Ptolomeu A formação Do Cientista No caso Era limitada Só se conhecia A aritmética E a geometria Então se desconhecia Ainda As relações trigonométricas Como a gente conhece Hoje E a geometria Analítica Que só vai aparecer No século XVII Então O trabalho Chama atenção Justamente para isso A modernidade Do trabalho De Ptolomeu Feito no século II De conseguir Estabelecer Uma relação Algébrica Usando Simplesmente As noções Geométricas Das razões E proporções Entre as medidas Dos valores Que ele observou Para a posição Da imagem E a posição Real do objeto Então Isso é notável E ele se deu O trabalho Justamente De construir Uma tabela De senos Entre todos Os trabalhos Que o Ptolomeu Fez É o mesmo Ptolomeu Da cosmologia Então Ele tem um trabalho Uma obra monumental E entre esses trabalhos Está justamente A construção Para a primeira tabela De senos Para tudo e qualquer ângulo O que se mostrou Inviável na época Justamente porque Ele só tinha como Meios disponíveis A geometria E a aritmética E fazer a divisão Em qualquer parte De um ângulo Inicial Não é possível Ser feito Geometricamente Então Teve que se esperar O desenvolvimento Da matemática Ao longo dos séculos Por isso Por isso que Aparecem As relações Trigonométricas Com desenvolvimento Na Índia Aí nós já estamos No século X E a consolidação Desse Formalismo Vai se dar Justamente no século XVII Com os trabalhos Do Newton E do Leibniz No desenvolvimento Das bases Do cálculo Diferencial integral Então Para resolver Aquele problema Inicial lá Do século II E ter uma representação Para o seno De um ângulo Para qualquer ângulo Com uma expressão Matemática A gente teve que esperar Todo esse desenvolvimento Da matemática Ao longo desses séculos E em particular Com a consolidação Do cálculo Diferencial integral No século XVII E XVIII Começa com Newton e Leibniz E depois vem os Bernoulli E Euler É contemporâneo Justamente Dos filhos Dos Bernoulli Que iniciaram Toda essa Revolução Na matemática Então é um trabalho Evolutivo Que eu chamo A atenção Que Se a gente Não acompanhar Pelos aspectos Históricos Como Vários Trabalhos Que foram apresentados Na sessão Destacaram Fica difícil Para um aluno Entender E até De formular Sua dúvida Que parece tão Óbvio Hoje Nós pegamos A calculadora E pedimos O seno De um ângulo E ela fornece O valor Mas muitos Não sabem Que embutido Na calculadora Tem uma Série Infinita Infinita No caso Da calculadora Que tem Um certo Número de termos Que estabelece A precisão Do valor Calculado Então Muitos alunos Não sabem Operam Simplesmente Maquinalmente Quando Usam A calculadora Não sabem O que tem Por trás E um aluno Mais atento Também Fica Intrigado Se eu Quero saber Se eu Conheço A posição Da imagem E quero saber A posição Do objeto Original Se eu Usar Uma fórmula Direta Como a do Ptolomeu Tem menos Erro Propagado Do que Se eu Usar A função Seno Do Snel Que envolve Não só O cálculo Do seno Como Do índice De refração Que tem Que ser Previamente Conhecido Então Com o nosso Trabalho A gente tentou Destacar Justamente Essas Características Que precisaram 15 séculos Para serem Desenvolvidos Que hoje Nós fazemos No quadro Negro Em alguns Minutos Muito obrigado Eu que agradeço A pergunta Eu passo Então agora A palavra Para o Renan E se quiser Renan Fique à vontade Para fazer Qualquer pergunta Só novamente Parabenizar A todos Estou Saindo daqui Aprendendo Muito Muito Inspirado Pelos Trabalhos De vocês Eu vou Passar Para a Terceira Rodada De Apresentações Gente Eu acho Que tem Uma observação David Deixa eu Ver Agora Da Enery Acho que é Enery Enery Você gostaria De falar Pelo áudio Ou Se não Eu posso Ler aqui É um comentário Mas acho Que tem Um diálogo Já acontecendo No chat Quer Abrir o microfone Enery Ah não Eu vou Colocá-la Como Acho que O Renan Vai Liberar Só um segundinho Acho que Agora Vai ser Possível Pode Tentar Enery Por favor Fique à vontade Oi Desculpa Chegar Agora Já no Finalzinho Da Associação Para poder Fazer A minha Contribuição Mas Não é Nenhuma Pergunta Que o Cristian Possa Responder Agora É algo Para se Pensar E talvez Você possa Responder Depois Eu leio O teu Trabalho É que Quando a gente Faz trabalhos Com representações Sociais É comum A gente Observar Respostas Que são Incongruentes Com um Só Estilo De visão De ciência E uma Coisa Também Que a gente Percebe É que Às vezes Esses Estudos Que é Só De representação A partir De palavras De questionários Na prática O sujeito Tem outra ação Que é Como se ele Selecionasse Uma visão De ciência Para atuar Naquele Contexto Aí uma Sugestão Não sei Se vocês Pensaram Nisso É agregar Outro instrumento Outra atividade Para Fazer Essa triangulação Digamos Assim Em relação A essa Atividade A esse instrumento De pesquisa Que vocês Já fizeram E ainda mais Nesse contexto Da pandemia Porque a gente Vê até Médicos Cientistas Que tem Uma formação Científica Tem um contato Com a ciência Digamos assim Mais aprofundado E que na prática Na hora de uma decisão Ele segue um caminho Que é um caminho De bases Não científicas Então por isso Que eu acho Tão importante Esse teu trabalho E de a gente Aprofundar Mais essa discussão Sabe E melhorar Mais esses instrumentos Como eu também Faço algumas coisas Nessa área Eu tenho uma preocupação Muito grande Sobre isso Mas é só Uma sugestão Para a gente Continuar Depois o diálogo Viu Christian Te procuro Parabéns Obrigada Renan e David Imagina Eu que agradeço Bom Eu vou colocar Então Aqui as próximas Apresentações Deixa eu fazer A conferência Rapidinho Dos participantes Sofia Se encontra Na sala Beleza Eu vou te colocar Como co-host Sofia Para você participar Das discussões O que mais? Débora Acho que a Débora Ainda não Tudo bem Vou para o próximo Gabriel Henrique Não E Larissa Nascimento Beleza Larissa Vou te colocar Também Como co-host Pronto Gente Eu vou interromper Novamente A gravação E reiniciar Apenas Por Não dar Para não dar Um arquivo Muito grande Então Rapidinho